Comunidade Bebora, o Serviço de Sanamento do Município Dili, atualmente a lixeira e a área refere, pode facilitar a comunidade seu lixo. E a semana de equilíbrio, o governo e a autoridade do Município Dili orientam a companhia China Harvard a utilizar máquina moderno ou de ralos de estampa lixo e a cidade de Dili. Nune a companhia refere, a coloca fatim lixo e a cidade laranja pode facilitar a comunidade a sua lixo ou de máquina moderno ou de centro lixo de Tibar. A companhia China Harvard coloca fatim lixo e dede nune a companhia refere, a comunidade tem que ir a rai tamo lixo la suficiente. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL O governo social e equipamento moderno para estabilizar a capital de Linné usa orçamento geraltino de um rol no recinto com montante em Toconjitu. Abra Nga Meral Dilma Sujeti Jemen